Amanhã deste domingo foi trágica na BR-116. O porteiro Elias Vargas, de 42 anos, perdeu a vida ao cruzar a rodovia em direção a Unicinos e colidir com o veículo que vinha no sentido capital interior. Uma das causas do acidente pode ter sido uma falha na sinaleira. O acidente ocorreu às seis e meia da manhã deste domingo, no cruzamento, que segundo a Polícia Rodoviária Federal, é um dos mais perigosos do Vale dos Sinos. A sinaleira que permite o acesso a São Leopoldo no sentido interior capital já apresentou falhas na semana passada e também neste domingo até às seis e meia da tarde. Conforme informações que nos foram repassadas, estaria já novamente o semáforo com problemas antes da ocorrência deste acidente. Nós verificamos na sequência que de fato estava com problema, certo? Porém, trata-se notoriamente de um acidente onde tivemos envolvimento no mínimo de excesso de velocidade por um dos veículos. Isso consegue se verificar com tranquilidade pela extensão de danos provocados nos dois veículos e a forma como se desenvolveu o acidente, inclusive a própria capotagem de um dos veículos. Isso não acontece com a velocidade normal que ali está justamente devido à obra reduzida para 60 km por hora. O chefe da primeira delegacia da Polícia Rodoviária Federal, o inspetor Alfonso William Brink Jr., disse que de acordo com informações, o condutor do Uno Mili, que colidiu com a Brasília de Elias, fugia de uma tentativa de assalto. Mas ele destaca que as causas do acidente não se devem somente à falha do equipamento. Alega-se agora a falha do equipamento como uma das possíveis causas. Eu digo que todo motorista que age com cautela e pratica a direção defensiva, se ele não vê nada no semáforo, seja por falta de energia ou então por defeito do equipamento, ele deve reduzir e ter muito mais atenção do que o normal, certo? E nesse caso não houve isso. Pode-se dizer que houve a falha do equipamento, mas houve sim uma grande falha do condutor, que causou o acidente. Aquele local já tradicionalmente é perigoso. Agora com a existência da obra, uma obra de grande porte ali, ele está mais perigoso ainda. É motivo pelo qual nós solicitamos a redução do limite de velocidade naquele ponto.